Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já limpei essa daqui também, ok? Esse foi o pontozinho de machetaria que nós fizemos. Ele não ficou bem visível, ok? Ficou mais como se fosse um remendo de pneu. Mas tem as outras machetarias de lado, os pés indo, ok? Aí, tá aí a situação que a gente ficou, ok? Dela em si. Eu vou estar dando um envernizamento agora nesse exato momento, pra ver o que vai sair. Aqui estão os coxinhos, os fundos dela, ok? E essa parte aqui, foi o que sobrou dela. Dá pra fazer mais uma, sossegado, ok? Eu vou andar de que já tá envernizada, mas tem lucro. Agora eu vou fazer o envernizamento dela e mais tarde vocês veem o resultado. Aí, ó pessoal. Voltando aqui. Eu já envernizei elas. Dei a primeira limão que eu falei. O envernizamento dela pegou por completo, ok? Sempre vai ter logo uns erros no meio aqui, por aqui, ok? Mas o último caprichozinho já sai já, ok? Aqui assim. Aqui eu envernizei normalmente porque eu não posso pesar a mão, ok? É uma coisa que eu não posso pesar muito a mão. Aqui, ó. Se dá pra pegar. Pegou, começou a pegar um brilhozinho. O último demão, é a mesma coisa. Só liberar mais um pouquinho o ar, ok? Só para esfumaçar mais um pouquinho o verniz. Essa demão aqui, eu trabalhei ela com pouco ar, ok? O compressor é a mesma coisa. Sempre, ok? É sempre a mesma pressão. 40 libras. Eu sempre deixo lá. Já aqui, ficou em torno de 20. Bem pouquinho ar saindo. Como hoje tá ventando muito, ó. Vê se dá pra ver na câmera aí, ó. Tá vendo? Não dá pra ver na câmera, ó. Ok? A poeirazinha não dá pra ver na câmera. É bem pouquinho ar que tá saindo da pistola. Por quê? Porque se eu botar muito ar, o vento que tá vindo vai tirar a maioria do verniz, ok? É pra evitar que escorra ou então que não venha nenhum verniz pra ele. Bota pouco ar. E a distância da pistola pra gaiola é essa aqui, ó. 4 centímetros. Dois dedos. Ok? É bem pertinho, bem dizer. Corre o risco de ela chegar a escorrer, ok? Mas se você tiver a mão um pouquinho calibrada, não passar muitas vezes no mesmo canto, ele não vai escorrer, não. Beleza? É isso aí, ó. Ele tá saindo aí. Segunda vez, segura de mãozinha. Vou já dar também. Daqui uns 20 minutinhos. Vou dar dano, só pra dar, tá dando laqueada total, ok? Estamos aí, pessoal, para mais um dia, ok? Eu vou estar mostrando pra vocês a conclusão, ok? De como ficou as gaiolas. E passando também pra dar alguma dicasinha do finamento do fundo, ok? Vou estar utilizando a fibra mesmo, na hora de prego, ok? Aqui que eu passo aqui, nessa bordazinha aqui de baixo, Onde tem essa ceiazinha aqui, ó. É só cola em cima. É só travessa aqui em cima, ok? Cola instantânea, ok? E eu vou estar mostrando como se for o acabamento nisso aqui, ok? Quando fica aquela pontinha pra cima, depois você vai lixar novamente, pintar novamente. E você pode evitar isso aí, tá nas gaiolas, ok? Quando você estiver empalitando, tipo... Minhas gaiolas aqui, hoje, eu tô fazendo nas gaiolas de 4 minutos. Tô mostrando aí pra vocês aí, ok? Que foi até da... Aquela reforma... Aquela transformada. Aqui eu tô dando só o quê? Só botando o fundo, o coxo. As gavetas eu já botei, ok? Dá pra até... Acho que dá pra mostrar aqui nós aqui, ó. Aqui a gavetazinha. Simples. Ok, ó. Ela entra, isso aqui, perfeição. O verniz. Deixa eu ver se dá pra ver daqui, assim. Olha. Pegou um pouquinho de brilho, ok? Aqui, ó. Epa. Tirar esse coxo aqui, isso é mais fácil pra mostrar. Senão o coxo cai no chão e quebra, né? Ó. Pegou um pouquinho de brilho. Ok? Não é aquele brilho igual um espelhado. Mas escorre até uma coisinha também de verniz. Mas pra mim já tá bom. Pro meu uso. Ok? Beleza? O arcozinho também pegou um brilhozinho besta. O outro lado também não é jeito, ó. Um brilhozinho. Fundo. Ó, já tá com um forrozinho também, fundo. E a parte da frente, ó. Ficou com a estrelazinha diferenciada. Beleza? Mas bora lá pro vídeo. Esta é a conclusão da caiola. Beleza? E uma dicasinha simples. Aqui tá faltando ainda, pessoal. Se não me engano, os pegadourzinhos da gaiola. Beleza? Porque eu não encontrei na região e tô esperando o que eu encomendei chegar. Beleza? Mas bora lá pro que me interessa. Colagem, né? Pinamento, pessoal, você pode fazer de várias formas. Beleza? Mas... Ver se dá pra ele baixar aqui um pouquinho. Tô com medo que o selá caia. Vou até botar a mão aqui no meio, pra não... Melhor. Nos últimos vídeos, a câmera... Focou. Pronto. Regulado aqui, pessoal. Vamos fazer o que aqui? Eu boto aqui, ó. Trava aqui na minha mesa. Ligo. Ah, só outra coisa, pessoal. Que eu acabei não esquecendo. Esse pontilhadozinho aqui, ok? O encaixe que eu fiz dele aqui, eu fiz ele na serra... Na serra... Na serra circular, ok? De bancada. Não fiz ele na topia, porque eu não tenho uma fresa de 3 milímetros, ok? Esse daqui saiu com 3 milímetros, ou foi 4. E esse outro aqui saiu, se não me engano, com 5 milímetros. Por isso que ele saiu um pouquinho meio torto e errado, ok? Mas... Coisa que a gente vai aprendendo com pouco. Eu como não tenho uma fresa, com uma fresa é mais fácil, mas... Bora lá. Aqui, ó. O pinamento que eu saí, normal. Boto um pingo de cola. São dicas limpas. Eu acho que já talvez tenha, várias pessoas já estão sabendo. Eu boto a fibra aqui, ok? Vejo se ela não está travando lá embaixo. Ó. Deixar ela secar um pouquinho. Ó, está aqui do outro lado aqui, ó. Ó, ela está zeradazinha. Mais fácil de fazer um lixamento, então, até um recorte. Você vai pegar o estilete. Você pode fazer isso aqui na gaiola, ok? Pronto. Vou fazer esse pinamento na gaiola aqui. Depois dela... Só até antes de ela estar invernizada, né? Antes não, antes de invernizada não. Antes de eu pintar ela, né? Mas, ajudou bastante. Eu risco de um lado e risco do outro. A fibra aqui, como é 1.4, é mais fácil de ela quebrar, ok? Eu boto ela aqui, ó. Só puxo para um lado, puxo para o outro. E eu vou torcendo ela. Tiro ela fora. E ela já fica por igual, ok? Nem parece que tem alguma coisa aqui. E isso só foi descobrir depois que... Já tinha pinado a metade da gaiola. Descobri não, foi pensar direito, hein? Tem a palavra certa hoje em dia. É pensar direito. Aqui é do mesmo jeito, ó. Bota aqui. Olha aqui se não está... Se não está trava em nenhum lugar. Só um recortezinho ali. Arrasta um lado, arrasta o outro. É como se você tivesse a serra na fibra, ok? O estilete. Só que é só um riscozinho que você faz. E falta o torcimento. Coisinho simples e fácil. E para fazer o acabamento total, eu vou pegar a lixa aqui 400, ok? Ó. Nessa parte que vai ficar mais com o lado do fundo. O lado de dentro, né? Moda para se ver. E depois se você quiser passar um... Pegar um vernizinho aí com um pano, ok? Com uma buchelzinha. Com uma estopa. Você dá uma passadazinha só para cobrir aquele erro, ok? Ou você pode estar fazendo isso aqui antes de invernizar. Beleza? Acho que está aí, ó. Conclusão do serviço. Beleza? Essas são as gaiolas. Tamo aí, tamo aí, pessoal. Para terminar o vídeo. Que está... Já errei várias vezes aqui para fazer a finalização disso. Para não se tornar muito chato. E muito converseiro, né? Dois quesitos nessas gaiolas que eu fiz, ok? Que foi a situação verniz, ok? Que eu utilizei. Era para eu ter utilizado um PU. Como dizem alguns amigos aí que deixaram até nos comentários do canal, ok? Estou utilizando um PU, ele vai ter mais durabilidade e aguentar muito mais tempo. Não, pessoal. Hoje em dia eu compro o verniz pela qualidade de calor, ok? O quanto que ele tem de resistência na natureza ou então em geral, ok? Tipo, o verniz marítimo hoje que eu estou utilizando, ele suporta altas temperaturas. Só que eu não falava agora. Ele suporta altas temperaturas. E em quesito de preço, o marítimo é mais barato, ok? E sai mais em conta para você trabalhar. Apesar que você pode encontrar também o Copal, né? O Copal pode ajudar mais ainda em preço. Porque a lata de cima aqui na região está em R$19,00. Agora vai dar uma subidãozinha para R$20,00 e R$22,00. A última vez que eu comprei, eu comprei ela R$19,00, o litro, ok? Em termos de caso de qualidade, é a mesma. Vai depender da mão que você coloca na gaiola. Se você bota a gaiola deitada, a textura da gaiola, a qualidade da madeira vai mudar uma coisinha, ok? Em termos de, vamos dizer, transparência, ok? Em caso de transparência, ele vai dar aquela desfocada diferenciada. O que era para ficar um pouquinho branquinho é ficar um pouquinho mais amareliado, por causa do Copal. Porque é um pouquinho meio amarelo. No caso do marítimo, ele vai ficar mais clarinho a coisinha. Mas isso depende do modo que você está pintando, ok? Como eu pinto aqui, verniz, vamos dizer, mais fino. Não tem? Ok. Aí tem aquela questão do aproveitamento, né? O PU, ele é bom, ok? É totalmente transparente. Já vi as qualidades deles aqui. É boa. O negócio é uma questão do preço que é meio chato. Porque aqui na região, em torno de 42, por aí, o litro. Ou tão, 900 ml, neste caso, né? Lata de 900 ml. Aí, faz um pouquinho. Para quem não está em as vendas tão, tão, tão boas, não vale a pena você pegar e gastar dinheiro num verniz mais caro, né? Eu sempre opito pela versão mais barata. Para agradar o cliente, qualidade do cliente. E isso sem falar para a qualidade para mim, ok? Para o meu bolso ficar mais cheio um pouquinho. Mas é isso aí, pessoal. E a outra questão, pessoal, é... Tem algumas pessoas que dizem, Ah, César, eu quero começar a fazer gaiola, mas não tenho nem noção como é que se faz a furação. Beleza. Aí, aqui no meu canal, pessoal, tem um... Como fazer a furação da gaiola, como fazer o sarrafiamento da gaiola, lixamento, polimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, olhe no vídeo. Ah, César, eu tenho dúvida como fazer esse gabarito direito. Esse gabarito não vai servir ou não, ok? Qual é o gabarito que eu utilizo aqui, pessoal? Eu testo 1, 2, 3, até conseguir. Quando eu consigo, vejo os erros, os defeitos, e indico para vocês se ele é bom, se ele é ruim, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu vou estar... o máximo, o mais rápido possível, respondendo, ok? Então, é isso aí. Agradeço quem assistiu até agora. Quem gostou, deixe o like, para fortalecer o canal, e ajudar eu aí um pouquinho ainda mais, né? Ok? Deixe o like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, quem não for inscrito, ok? Ativa o sininho para receber novas notificações. Eu agradeço. Falou, galera!